Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês cinco plantinhas que são fáceis de ser encontradas. São plantinhas que você encontra em todo lugar para comprar. E também vou dar a atualização da carriola que vocês me pediram. Então, pessoal, a carriola deu um boom, quer dizer, as plantinhas deram um boom com tanta chuva que está dando aqui, pessoal. Desde o início da primavera começou a chover muito e as plantinhas cresceram bastante. E esse vídeo, pessoal, está sendo gravado exatamente hoje, no dia que está sendo postado, porque eu quero mostrar para vocês como que está o clima aqui, pessoal. Não está sendo fácil cultivar essas plantinhas que amam sol e clima seco, num clima como esse aqui, úmido e chuvoso, como tem sido desde o início da primavera. E as plantinhas, pessoal, estão aqui nessa bancada. A primeira que eu quero dar a atualização e mostrar para vocês que é uma plantinha fácil de ser encontrada, é essa aloe aristata. Olha só como ela está grandona, maravilhosa. Eu até estou pensando em mudar ela de vaso, porque ela cresceu bastante. Quando ela veio para cá, ela veio com umas coxonilhas, eu ganhei uma mudinha da minha mãe. Aí ela tinha umas coxonilhas no verso das folhas. Então, às vezes, pessoal, fiquem ligados. Às vezes, a plantinha pela parte de cima está saudável, mas por baixo ela tem coxonilhas. E foi o que aconteceu com essa. Eu pensei que ela estava saudável. Eu tenho ela, na verdade, já há muitos anos. Mas aconteceu isso de ter coxonilha aqui embaixo. Aí eu fiz uma limpeza e usei um defensivo. E depois disso, ela se desenvolveu bastante aqui nesse vasinho. E é uma plantinha fácil de ser encontrada. É uma plantinha linda, grandona. Olha só. Olha o tamanho da minha mão, gente. Ela é maior do que a minha mão. É uma planta linda e também fácil cultivo, pessoal. Ela está toda manchadinha, sim, por causa do sulfato de cobre que eu uso para prevenir. Porque com tanta umidade e chuva que está dando aqui, não tem como cultivar essas plantinhas sem fazer prevenção de fungos. E aqui, do ladinho, pessoal, tem a segunda plantinha, que é a Euphorbia medusa. Euphorbia flanagani. É uma planta linda, maravilhosa. Acho ela muito exótica. Olha só que linda que é. Tenho duas aqui. Muito, muito fofa. Ela se inclina para a luz, porque aqui a luz está vindo de cá de trás, né? É uma planta também fácil de cultivar. E desde o início da primavera, que está chovendo bastante, ela tem gostado da sombra. Mas ela se dá, sim, ao sol. É uma planta fácil de ser encontrada. Então, as... Ah, e também, a reprodução dela, pessoal, é só você retirar um galinho desse daqui, plantar. Que aí, ela cresce aquele monte de galinho pendente. E aí, vai dando as cabecinhas, que é onde você vai fazer a reprodução. Então, eu tenho vídeo no canal, eu vou deixar linkado aqui para vocês, do cultivo dela. E é um vídeo, assim, bem antigo, que tem algumas dicas sobre ela. É uma plantinha, assim, bem fácil de cultivar. Não tem muito segredo, não. A terceira plantinha que eu quero mostrar para vocês, e que é fácil de ser encontrada em todo lugar, pessoal, É a aloe, é... Ai, Juvena. Eu já ia esquecendo o nome dessa menina. Olha só, pessoal, que bonita. Aqui também, ó, essas manchinhas são sulfato de cobre. Não essas aqui, né? Essa daqui, ó. É sulfato de cobre. É uma planta também fácil de cultivar, fácil de enraizar. Nesse caso aqui, ó, eu posso cortar ela aqui, que vai dar uma nova muda. E aqui, acaba nascendo outras mudinhas. É uma planta muito generosa, fácil de cultivar, que você encontra em qualquer lugar para comprar. E aqui, pessoal, tem as mamilárias. Vou mostrar essa daqui, que é a mamilária crimita, que está com essas florzinhas lindas. E é, deixa eu ver, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta plantinha. As mamilárias são fáceis de ser encontradas em qualquer lugar também. Lu, que se comporta aí! Elas são fáceis de ser encontradas, são fáceis de se multiplicar, também de cultivar. Eu amo as mamilárias. E olha só, pessoal, mesmo com umidade e chuva, elas dão flor muito fácil. E aqui, pessoal, agora eu estou fazendo a adubação mensalmente. Até ontem, que era domingo, eu acabei fazendo a rega nas plantinhas aqui, porque tem muitas plantinhas na parte coberta que não tomam chuva. Então, o substrato estava bem seco, já fazia 15 dias que eu não regava. E aí, às vezes, mensalmente, na verdade, eu faço a rega com fertilizante. Eu ia dizer defensivo, estou ficando doida aqui. Com fertilizante. Então, todos os cactos também recebem a mesma água. Eu não fico separando, não, tá, pessoal? E a quinta plantinha, que eu acho fácil de ser encontrada, é essa orbeia aqui. Que dá uma flor incrível. Olha só como é essa planta, pessoal. Maravilhosa, né? Deixa eu mostrar o nome dela. Tenho ela já há bastante tempo. É uma orbeia, mas eu não sei pronunciar esse resto de nome aqui, ó. Muito complicado. Dá uma floração muito linda. Se eu achar foto, eu vou deixar agora, na edição do vídeo, para vocês verem a foto dela. É uma planta comum de ser encontrada. Porém, com a umidade, acontece isso aqui, pessoal. Ó, isso aqui é fungo. Começa a apodrecer a planta de cima para baixo. Ela é fácil o cultivo, sim. Se você mora num local de clima seco, você vai ter sucesso com essa plantinha. Aqui, volta e meia, pessoal, acontece isso daqui. Aqui, porque aqui toma chuva. Então, às vezes, chuva de lado acaba molhando e dando fungo nessa plantinha aqui. O certo era eu cultivar ela debaixo lá do eternite, para não tomar chuva. Porém, eu já não tenho mais nem espaço para colocar tanta planta lá debaixo do eternite transparente. E assim, quando der um raiarzinho de sol, ela já recebe o solzinho, né? Para ficar mais saudável. Então, eu preferi deixar ela aqui um pouquinho mais exposta, onde receba bastante claridade nesses dias aí que está dando bastante chuva, pessoal. E aqui, pessoal, eu já acabei a seleção das cinco plantinhas, mas eu quero mostrar a segunda florada dessa plantinha aqui, ó. Olha só que fofa, pessoal. Como eu sempre tenho o costume de colocar as plantinhas para tomar chuva, olha só, ela está amando. Gostou muito do replante que recebeu já há meses atrás e está na segunda florada. Olha que coisa mais linda essa plantinha aqui. Essa daqui, eu tenho a identificação como Calanqui Tessa. Olha as folhas dela, gente. Que maravilhosa! Então, o vídeo vai sair hoje mesmo, para eu mostrar para vocês como está sendo o clima aqui, ó. Olha só, pessoal. Totalmente nublado. A previsão hoje é para dar 80% de chuva. A umidade aqui, pessoal, a última vez que eu vi ontem, no final do dia, estava em 92%. Então, é bem complicado, sim, cultivar cactos e suculentas nesse clima, gente. Bem complicado. Aí, agora, vamos lá para a carriola ver aquelas plantinhas lá, como elas estão. Quero dar a atualização que vocês pediram. Olha só, pessoal, a matagueira que está. Ah, eu estou amando. Porém, pessoal, esse boldo aqui, eu vou ter que fazer uma poda, porque ele invadiu. E ele também está invadindo a minha carriola. Olha só, pessoal, como esse boldo adorou a chuva que está dando aqui. Pessoal, está demais. Ah, então, eu vou ter que fazer a poda dele todinho, tirar do redor aqui da carriola. E também tem outras plantinhas aqui que amaram a chuva, né? Mas, volta e meia, eu estou cobrindo, pessoal, com o plástico, com essa gambiarra aqui. Aí, elas estão mais expostas do que guardadas, porque volta e meia eu tiro, igual agora. Aí, eu tenho várias coisas para fazer, acabo esquecendo de repor e ela fica mais ao tempo do que coberta por essa gambiarra aqui. Que, na verdade, eu fiz para quando der uma chuva de granizo, né? Ou então, chover demais. Oi! Tudo? Então, pessoal, aqui eu tenho essa crássula aqui, que cresceu bastante. Só que eu percebo que as crássulas aqui, elas criam fungo muito fácil. Essa daqui ainda está muito saudável, está bonitona, fechou o vaso. Olha só, pessoal, aqui uma equeveria toda escondidinha aqui. Aqui, as fantômes. As fantômes são ótimas para ficar ao relento, né? Ao sol e chuva. Aqui, pessoal, olha só. Ai, que coisinha nojenta. Olha só. Está cheio disso daqui, gente. Aí, aqui, esse cedo desenvolveu muito. Olha só, que lindo. Aqui, eu tenho a capitela, que não está se dando muito bem. Começou já a aparecer algumas folhinhas fungadas. Olha só. Aí, então, começa a chover bastante. Aí, ela começa a fungar. E também, essas florzinhas aqui são da... Do meu palmito jussar aqui. Que volta e meia, cai folha em cima, pessoal. Olha aqui, ó. São folhas do meu palmiteiro que tem aqui em cima. Aí, aqui, eu tenho que tirar esses... Esses... É... Boldo. Aqui, eu tenho a... Topsy Turve. Aqui, bem escondidinha, pessoal. Eu tenho uma orelha de elefante. E eu plantei também alguns... É... Cedum Ouro. Que, na verdade, eles perderam totalmente a cor. Então, verdinhos. Aqui, uma Perle. Aqui, eu tenho uma Rubra. Ou uma... Uma... Híbrida dela. E aqui, pessoal, eu tenho uma híbrida. Muito grande. E como está chovendo bastante, está começando a aparecer esse olho aqui, ó. Que é fungo também. Olha aqui, ó. Como que está. Não está legal. Olha aqui, ó. Aqui também, ó. Ali embaixo. E aí, essas folhinhas do palmiteiro também, acabam apodrecendo em cima e fungando também as plantinhas. Tem lá seus prós e seus contras, né? De estar plantando ao ar livre. As plantinhas aqui deram um boom. Estão lindas. Porém, como está chovendo demais, já desde o início da primavera. Deu a primavera, começou a chover. Foi raros os dias que deu sol aqui. Então, as plantinhas acabam criando um pouquinho de fungo e por isso que eu faço a prevenção com sulfato de cobre e também uso o enxofre. Os meninos vieram para cá para se despedir, né? Até parece que sabem, né? Olha só. Hum? Menino. Oi. Tudo bem? Maquis. Vamos dar um tchau? Vamos dar um tchau? Senta. 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 E dá patinha. Dá patinha. Não quer saber de dar patinha? Hoje tu vai fazer birra, é? Olha o focinho do like, hã? E de se inscrever. Olha só o focinho do like. Olha lá. A bunda de carneiro. Ele é tão peludinho que parece uma bunda de carneiro. Ai, eu estou rindo da cara de vocês, mas vocês são meus filhos maravilhosos. Olha só. Nem meu velho. Olha só que coroa enxuto. Que coroa bonitão. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Vou editar para postar hoje mesmo para vocês. Tchau, tchau. Oi. Oi. Olha só. Olha só. Gostoso.